Interpretar uma sereia é o sonho de toda menina. Então agora eu posso dizer que estou vivendo o sonho de toda menina. Pra mim, haviam várias possibilidades, muitas, porque ninguém pode dizer Ah, sim, que é uma sereia de verdade. Sabe, quando você interpreta um personagem, você tem que ter uma noção de como ele é, mas isso é novo, você pode simplesmente soltar, abrir a sua mente. Na nossa preparação tivemos que nadar muito, mergulhar, prender a respiração, então são várias habilidades que tivemos que aprender. Eu também observei vários mamíferos marinhos, mamíferos terrestres, porque você não consegue imitar um peixe na terra muito bem, então eu tentei achar essas diferentes características de vários animais pra criar as características físicas. Atuar no tanque, na verdade, é bem legal, porque é quentinho, então você se sente numa jacuzzi. Você basicamente está numa jacuzzi o dia todo, era divertido, sabe? Eu me diverti muito no tanque. As filmagens debaixo d'água são as minhas coisas favoritas dessa série, porque nós ficamos muito tempo na água e só pra você acertar a sua posição é muito difícil, você tem que trabalhar com profundidade, é outra dimensão pra você acertar a sua marca. Interpretar a dona como a criatura, como a sereia, é uma completa transformação de quem eu sou, sabe? O cabelo, as lentes azuis e, claro, os efeitos especiais. Eu mal posso esperar pra ver como ela vai ficar. É pura diversão, mas é tipo um novo jeito de atuar, sabe? Tudo junto.